Por onde anda o teu sorriso, talvez eu não tenha nada com isso, mas me deixe tentar Te ajudar pelo menos um pouco, então segue esse rosto, e se quiser desabampar, conversar, estou aqui Até parece que a vida perdeu a graça, perdeu a cor, e essa dor não passa, é difícil até de falar Nos vemos tão longe de tudo que almejamos, fazemos planos e mais planos E não saímos pro mesmo lugar De mãos atadas, levamos pedradas, sem feridas, não cicatrizadas Vai por mim, eu sei bem como é Mas se acalma, se acalma, se vira tudo, vai, se acalma, se acalma, porque tá tudo bem, tá tudo bem E não se desco, mas se acalma, se acalma, porque tá tudo bem, tá lido do assim, eu lá vocaa de todas as obras Somos só meus e sou são diferentes, eu desco essa verdade, eu descoar das руки Eu sou a sua vida, mas que eu não me deixo, mas eu não te amo, eu não me deixo de me despedirar, mas eu não me deixo de me despedirar. E se o erro for irreversível, se eu acho a hora impossível, e se eu acho a hora impossível, e se eu não chegar no próximo nível, se eu me sentir invisível, insensível, sem combustível, o meu próximo passo, se previsível for meu fracasso, e se sem justificativa, se mais uma tentativa, eu... peraí... E se o erro for meu fracasso, e se eu não chegar no fim, se eu não chegar no fim, Música Música Música